Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Forever, perfectly, together And tell me, boy, now wouldn't I be Crawling back to you Never thought I'd call and run You like you Cause I always knew Maybe I'd do You Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio A Eva, ela não quer andar Ela já quer correr Mal começou a andar, já quer correr Mas, ó Ela tá correndo atrás Do doguinho O que você quer, meu amor? O doguinho? Vai, tá bom, Lely? Vai, tá bom, Lely? Ari, boys Gente, sério Olha onde a Eva tá E eu vou ser Vem, anda É Não 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 Da coleção da Thaís Braz Muito top, né? Gostaram? Você gostou do presente? Coloca Coloca a bolsinha Isso Ah, sim Ah, sim Ah Gente Olha que bonitinho Os avessórios Gente Pra gente escolher Eu montei aqui, ó Tô atrasada, gente Tchau Tá chegando o dia dos pais, ó Gente, gostou do presente? Amei o presente, amei Você gostou do presente? Não, não tinha jeito de errar, não Ah, gente Para Eu amo Galera, vamos doar Dá pra voar com o Pix também, tá bom? É Esperança Uma coba Unesco.org Eu vou deixar aqui Para vocês Ó 0500 2022 007 Para 7 reais 0500 2022 020 Para 20 reais E 040 Para 40 reais Eu vou deixar aqui na tela Tudo pra vocês Se é bom pra você doar Liga Alguém aqui na mesa Vai atender vocês Conversar um pouquinho com vocês E você vai estar ajudando Criança do presente, tá bom? Então bora Aqui, ó Já tô aqui, ó Manda o Pix Vocês sabem que eu amo Jet X Eu amo jogar E ainda ganhar uma graninha aí no processo, né? Se divertir e sair de casa Ganhando uma rendinha E assim, agora eu vou jogar o Balloon Que é um jogo muito legal lá também Eu vou mostrar pra vocês Entra no site que tá na tela Clique em depositar antes de jogar Tem várias formas de depósito, tá bom? Aí você vai escolher qual que é a melhor pra você E depois você vai Vir aqui e clicar em Dessa vez Balloon Bora Você tem que sentir a vibe do Balloon Para antes de ele explodir, ó Parei! Olha, quase duas vezes Olha lá Sente a vibe do Balloon e vai E vai E vai E vai Meu Deus Duas vezes Arrasei Olha lá Você tem que parar antes de ele explodir, entendeu? E você vai sentindo até onde você acha que ele vai Eu acho que vai dar duas vezes Nossa, arrasei demais Corre, faz o cadastro Começa a jogar e tem suporte 24 horas pra qualquer dúvida Então corre aqui, ó Vai jogar o Balloon, gente Se divertir e fazer uma rendinha extra Então é só clicar e faz o cadastro aí Gente, o Eli roubou o telefone da Natália pra atender, ó Porque o dele não tava tocando Olha lá Que cara de pau, ó Ai, que fofo Foi a primeira ligação Agora tô aqui, ó Anotando todos Vou ficar ligando Ah, manda beijo aqui depois Ó, gente Ligaram agora aqui Querendo falar com o Arthur Ele veio voando aqui Vocês viram Ele com a cabecinha Que eu tava dando a entrevista Ele falando no telefone Com a Tati A Tati queria falar com o Arthur Aí eu tô notando os nomes aqui, gente Depois eu venho falar Porque agora não dá Depois eu venho mandar um beijo Quem é? Oi, Matheus É a Vi Tube Muito obrigada pela sua doação Como que você tá? Tá bem, Matheus? Quantos anos você tem? Gente, Davi toca tanto Ela toca Que ela tem até um dos outros Não, mostra isso As pessoas que já atenderam O meu não tocou nenhuma, Vi Nenhuma O outro lá saiu correndo pra atender Olha, tá todo mundo atendendo Alô? Alô? É, bolinha Não longe de você Você me diz que não tá bem Quem não para de pensar em mim também Agora antes de dormir Por dois segundos eu consigo até sorrir Por quê? Essa complicação Distância é o fim Pra quem tem coração Será que eu devo te dizer? O que é que eu devo te dizer? Olha aqui a bagunça que você faz As garrafas de água são minhas Essa Pringles é dela Mas essa aqui, ó Porque eu sempre dou garrafas de água Porque eu me mantei Olha a corinha linda Olha, essa aqui agora Para todos os fiscais de unha Ó, tudo cortadinha Cortadinha Digo, segundo ela Foi ela que cortou Mas é uma mentira Olha aqui, ó Olha o pé de príncipe Aqui, ó Olha o pé que lindo Eu preciso lavar o pé, hein Não, tá limpo Ah, não, tá limpo Você aparece com o pé sujo Não, tá sujo Tá limpo Vamos falar que a gente É casal assim, banho Ah, tá limpo o pé Tá muito não Tá sim Tá limpo Não tá limpo o pé, gente? Tá limpo o pé Mas olha que pé limpo Sabe o cúmulo do absurdo? Não, é o cúmulo do... Eu não sei não qual é o cúmulo Você tá no café da manhã de hotel Você só comeu ovo e melão Ovo e melão Enquanto essa aqui já comeu salsicha Tem pão de queijo Bolo de chocolate Brioche E tem mais uns 200 negócios ali pra pegar ainda E eu no ovo, melão Vou comer um queijo Minas aqui Com suco Eu também Você tem vergonha na cara Morte horrível Isso é morte horrível Sabe Eu tô chateado Porque o café da manhã Tipo, é o prato de hotel O prazer que a gente tem na vida Chateado A vida é tão bom ter amigos A gente precisa de amigos O peito Amigos de fé Amigos irmãos Igual a eu e você Tiro a Aí vai ser mais um prato Pra me comer Olha quem tá comigo hoje aqui Agora vocês me respeitam aqui Camisoando na casa Sem barba Agora tem muita barba pra fazer ainda Gente, então Hoje eu tô aqui no Criança e Esperança A missão não é séria Vocês liguem Vamos doar Vou deixar aqui no próximo stories O número pra doar Vou atender o telefone hoje aqui Alô, bom dia, bom dia, bom dia Então você liga pra falar Olha quem tá do meu lado aqui Eu vou ter um amigo A vida é tão bom ter amigos A gente precisa de amigos O peito Amigos de fé Amigos irmãos Igual a eu e você Vou dar um café Será que a gente pode pedir? Ô, peste Ô, sua peste Olha quem tá aqui me fernizando Não fala com ele não, fala comigo Se ele atender, manda falar comigo Vamos doar, gente, vamos ligar Vamos doar Muito importante essa doação Criança, esperança Educação é a nossa esperança Doa, 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 doa A galera toda vai conversar com vocês aí Eu também Gente, toca de todo mundo, menos o meu Não tem algum problema, não é possível Olha só, todo mundo toca, o meu não toca Tá todo mundo tocando Nenhuma vez tocou o meu E vocês já tocaram 200 Não é possível Mas eu quero falar de verdade Eu quero entender de verdade Eu tava fingindo uma hora E entrou uma mulher Meu Deus do céu O meu não tocou uma vez Eu quero tocar Gente, Davi toca tanto Ela toca até o dos outros Não, mostra ali as pessoas que já atendeu O meu não tocou nenhuma Nenhuma O outro lá saiu correndo pra atender Olha, tá todo mundo atendendo Ninguém pode vir Por favor, senhor O meu não toca Não toca o meu Vocês podem ligar pra falar comigo Ninguém falou comigo ainda Meu Deus do céu Olha aí Ninguém falou comigo Ninguém Não tocou uma vez o meu ainda Não caiu Não é possível, gente Liga, liga, liga Olha aí, gente Natália já atendeu umas 200 ligações Eu não atendi nenhuma Não é pra ninguém Alô Deixa eu fingir Eu vou ficar chateado Pelo amor de Deus O que que tá acontecendo? Alguém liga pra ver se cai aqui no meu Aqui, ó Minha estação Não sei como é que funciona Ele fala assim Quer falar com ele? Não é possível Só você que atende telefone Olha aqui Ele ficou com todas as bancas agora Com todos os telefones E o meu não toca O meu não toca Ele toca de todo mundo Menos o meu Ah, eu sou uma pessoa ruim? Eu sou uma pessoa ruim? Ah, tá bom Eu sou uma pessoa Não sou solidária, não? Eu sou uma pessoa solidária, não? Você toma ver quando é solidário? Não, não, não Ele tá falando que eu sou solidário Olha isso Olha isso Olha isso Essa aqui é a listinha De nomes que ela atendeu hoje Olha aqui Frente E verso Eu não atendi nenhuma, Bruno Eu não atendi nenhuma Mas é que eu quero mandar um beijo nos stories Não, não é possível, mano Mas tem como é que mandar um beijo pra você Vamos mandar um beijo pra ele Ah, graças a Deus Pelo menos eu ia Aí, aí Não, não, deixa atender Alô? Alô? Tem que apertar alguma coisa aqui? Não, não Ele tá atendendo Ué, mas então o que eu faço? Alô? Não, a mentira fica aí Olha o seu dedê Pera aí, pera aí Alô? Alô? Quando ele consegue, cai Alô? Ah, meu Deus Alô? O telefone é bom Pergunta o nome Alô? Com quem eu falo? Você fala com o Eli, tudo bem? Com o Eli Eli, Zé Tudo bem? Pergunta o nome Qual o seu nome? Cara, a gente tava quase morado Qual o seu nome? Ah, ele tem 13 anos Você tem 13 anos Tá ligando Como você é o Pedro que falou comigo? Você é o Pedro que falou com a Vi? É, a gente acabou de ir Agora? Ah, foi ele mesmo Olha lá Ah, ligou pra você Pedro, saudade Aqui, ela tá mandando um beijo pra você Até eu falei com o Pedro Então, tá todo mundo Já ligou várias vezes Então, várias doações Obrigado, Pedro Tira a mente Não, eu tô falando Não, eu tô falando Só pra falar com você E o Pedro tá me ligando várias vezes Porque eu e o Pedro Que tá fazendo uma visagem Não, já ligou várias vezes Obrigado, Pedro Por essa doação Pedro, você é da onde? Deixa eu falar aqui Eu vou mandar um beijo pra você Que eu tô falando aqui com você Primeira ligação do dia Que eu tô atendendo Você é da onde? Você é do Rio? Do Rio Você é do Rio Pedro Carioca Um grande beijo, cara Obrigado por essa doação aí Obrigado Beijo Do meu telefone, né? Do seu telefone Ah, foi ele mesmo Ai, Pedro Ai, Pedro Cala lá Eu ligou pra hoje A gente acabou 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 Eu falei com o Pedro Você ligou várias vezes Então, várias doações Obrigado, Pedro Aqui com você Primeira ligação do dia Que eu tô atendendo Você é da onde? A felicidade dele Você é do Rio? Do Rio Você é do Rio Pedro Carioca Um grande beijo, cara Obrigado por essa doação aí Obrigado Ó, quem tá aqui hoje comigo, ó Eu tô bom, você Eu tô bom, eu sei Que tem mais bão, gente Hã? E aí? A barbinha ficou bonita Ficou bom, cara Mas olha só Eu quero igual a sua também Daqui a pouco Fica igual a sua Você vai ficar Ainda tem uma barbinha daqui Mas a sua vai ficar A cor mais fofa Rapaz, ó Tá bonito, não tá? Eu tô me achando Tá bonitão Não, eu tirei esses tempos atrás Quase que eu tomei um bisquete Nossa E o que eu nunca tive agora Eu tô olhando pra ele Pra esse novo que parece Que isso? Não, mas fica mais estiloso Caralho Caralho, tadinho de mim Saldo do dia Um total de Acabou o oficial Ele atendeu mais de 100 ligações Ele tá com o ouvido cansado De atender ligação, né amigo? Ele é muito saldo Ele tá puro Eu não atendi nenhum Não caiu nenhuma na minha mesa Nem um Ele atendeu a minha E quando ela atendeu Desligaram Eu tive que sair Eu tive que sair Olha só como vocês são Vocês já querem saber Se eu troquei ou não troquei de carro O que que eu decidi Meu Deus do céu Troquei ou não troquei E aí, o que que vocês acham? Troquei ou não troquei? Aqui Mas vocês são fofoqueiros Igual a mim Vocês vão lá Eu não vou contar pra vocês aqui não Eu vou Eu vou Eu vou contar lá no Instagram Se eu não troquei ou troquei Vocês vão lá ver Se eu troquei ou não troquei Tá? Eu vou falar nisso Deixa eu vou Vocês sempre perguntam Quem é que me deu o carro O cidadão que me deu o carro Contra o programa Aquele aqui, ó Ó Pera aí Aí, ó Ó Meu carro Na esquerda Meu novo carro Se eu for realmente trocar Na direita A decisão é Vou ou não vou Qual que eu escolho Eu vou andar E vou entrar no carro Eu vou ficar ainda Alô Posição Insight Eu vou Que Pra dançar Acompanho o grave com esse rabo que balança O que é 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 que é